Conseguindo adquirir 10 milhões de kits rápidos para testagem do coronavírus. 5 milhões fornecidos pela Vale. Essa aqui nem é o pessoal aqui da Saber. E 5 milhões que vão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde. Qual é o problema? É a logística para esse negócio. Então, nós vamos organizar uma operação para trazer esses kits do exterior para cá. O Ministério da Estrutura vai fazer isso e também a logística de distribuição desses kits rápidos para os estados. Agora, mais uma vez, para isso, nós vamos precisar de toda a nossa potência de transporte funcionando. Nós vamos precisar do transporte rodoviário de carga funcionando. Nós vamos precisar do transporte ferroviário funcionando. Porque, nesse caso, nós vamos utilizar as próprias concessionárias de ferrovia para nos ajudar nessa distribuição. E nós vamos precisar das empresas aéreas. Aí eu quero falar um pouco do que está acontecendo no setor de aviação. Já não tem demanda que suporte a operação aérea. Ou seja, a gente vai passar por uma situação inusitada, que era, já a partir dessa semana, ter 100% dos aviões no chão. Não ter voo doméstico, para tanto nenhum. Interrupção absoluta dos serviços. O que é muito ruim, porque, eventualmente, nós vamos precisar desses aviões para levar esses kits, para levar máscaras que estão sendo importadas, para levar material que está sendo adquirido. Hoje, os governadores reclamaram muito da falta de EPI. Então, nós podemos organizar a logística desses EPIs. É bom lembrar que, num avião de passageiro, vai carga no porão. A gente utiliza esse transporte rápido. Mas, infelizmente, a gente vai começar a não ter esse transporte. O que o Ministério está fazendo em coordenação com as companhias aéreas? A gente...